Dia de baile na comunidade, eu parado na viela Ela me encarando, então vou perguntar pra ela Ela me encarando, então vou perguntar pra ela Cê gosta de favelado? Claro que eu gosto Com cabelo disfarçado? Claro que eu gosto Corrente, blusa de time? Ah, cê ganhou meu coração Vou te levar pra casa, pra dar sentado Cê gosta de favelado? Claro que eu gosto Com cabelo disfarçado? Claro que eu gosto Corrente, blusa de time? Ah, cê ganhou meu coração Me leva pra casa, mas não se apaixona não Cê gosta de favelado? Claro que eu gosto Com cabelo disfarçado? Claro que eu gosto Corrente, blusa de time? Ah, cê ganhou meu coração Vou te levar pra casa, pra dar sentado Big jogador, cara em beava, só tem um Solta a camisa 10 neles Esse é o DJ Gabriel Dutra Dia de baile na comunidade Eu parado na viela Ela me encarando, então vou perguntar pra ela Ela me encarando, então vou perguntar pra ela Cê gosta de favelado? Claro que eu gosto Com cabelo disfarçado? Claro que eu gosto Corrente, blusa de time? Ah, cê ganhou meu coração Vou te levar pra casa, pra dar sentado Cê gosta de favelado? Claro que eu gosto Com cabelo disfarçado? Claro que eu gosto Corrente, blusa de time? Ah, cê ganhou meu coração Me leva pra casa, mas não se apaixona, não Cê gosta de favelado? Claro que eu gosto Com cabelo disfarçado? Claro que eu gosto Corrente, blusa de time? Ah, cê ganhou meu coração Vou te levar pra casa, pra dar sentado Big jogador, cara em beava, só tem um Solta a camisa 10 neles Esse é o DJ Gabriel Dutra Emi, 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 Emi